A dor não mata Se Deus está presente Só quem caminha com Ele Entende o valor De uma lágrima Derramada no altar da dor Enxugada Pelas mãos do Consolador Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu O milagre Sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre Sou eu Sou eu Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o milagre Tudo porque Ele é Deus Meu Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito Eu declaro que eu aceito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Eu,iereteri Eu quei Eu,ierei Eu,ierei Eu,ierei